Estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer sua audiência, você que nos assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, falando em Facebook, tem gente aqui nos assistindo e olha só, quero agradecer a Lia de Souza, tá certo, o Valfran Matos, o Valfran tá sempre aqui com a gente, bom dia Luiz, meu amado irmão e Cristo, ô meu amigo, ele sempre deixa uma mensagem pra gente, muito obrigado, viu Valfran, um grande abraço pra você. Pode subir mais aí meu amigo, pode subir, Mira Nunes, bom dia aqui pro Coroado, manda um abraço pro Coroado aí Valdir, o povo tá assistindo a gente lá pro Coroado. Aqui antes de mandar pro Coroado, quero ler aqui do Jorge, Jorge Ruth dos Santos, bom dia Luiz, bom dia Valdir, força Valdir, obrigado meu amigo, forte abraço aí pra todo mundo do Coroado e ali dos Tom José, Tiradentes, toda aquela região. Com certeza, sobe mais um pouquinho aí, ó o Genilson Tavares tá mandando um recado pra você aí Valdir, bem vindo Valdir, Deus te abençoe. Obrigado meu amigo. É meu amigo, muita gente aí, meu Deus, cadê a segurança, tá muito perigoso, é o povo cobrando, tem que cobrar mesmo. E o papel aqui do Namira é cobrar também quando tem que ser cobrado. E olha só, tem gente assistindo sabe de onde? Diretamente da Alemanha. É meu amigo, estamos indo pro outro lado, pro outro lado do oceano. Já chegamos no Japão. Chegamos no Japão, chegamos na Alemanha. Tá certo meu povo, agora vem pra cá, vem pra cá comigo, olha só. Eu quero trazer pra você mais informação. Um jovem foi resgatado pela polícia depois de estar no meio de uma briga entre facções rivais. Isso aconteceu lá no Conjunto Viver Melhor. Alô, Viver Melhor, um grande abraço pro povo de bem, pra marginalidade, tua hora tá chegando. Coloca aqui na pinha lá. Esse resgate aconteceu por volta das duas horas da manhã desta segunda-feira. Esse rapaz, o Rodrigo Vasconcelos, de apenas 20 anos de idade, ele estava junto com esses grupos, né, entre facções rivais. E no meio desse confronto ele acabou sendo atingido no pé. Quando a viatura da polícia militar chegou no local, os outros homens todos conseguiram fugir. Mas o Rodrigo, como estava machucado, foi resgatado pela polícia e encaminhado para o hospital pronto-socorro Platão Araújo, onde recebeu todo o atendimento médico. A polícia informou que ele não foi preso, porque não foi encontrado com ele porções de entorpecentes. Mas ele já é famoso, é conhecido aí como aviãozinho do tráfico de drogas no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Volto com você. Obrigado, Bárbara Bidoso. A gente pensou, principalmente lendo ali a cabeça, que o camarada não tinha nada a ver, estava no meio da briga ali. Caramba. Aí não prenderam o vagabundo porque ele não estava com droga, porque ele não estava com arma. Mas a polícia já conhece ele porque ele é aviãozinho do tráfico. Aí a polícia tem que parar o que está fazendo. Tem que parar o que está fazendo. Se estiver no meio de uma investigação, tem que parar o meio da investigação para atender o vagabundo, para levar ele para o médico, para ele ir lá receber o atendimento. E depois voltar para casa sorrindo e alegre, porque ele riu da cara da polícia com certeza. Riu da cara da polícia com certeza. Olha lá. Os caras me levaram lá no hospital, fui lá, fui tratado, recebi atendimento e ainda me trouxeram em casa. Eu não sei onde é que nós estamos. Eu não sei onde é que nós estamos, que até a polícia agora tem que ajudar vagabundo. O camarada está no meio da guerra de facção, está ali disputando território, vendendo droga. A polícia já tem ocorrência com ele, por ele ser aviãozinho. Aí tem que... Eu fico pensando... Eu fico pensando nos nossos policiais. Na cabeça dos nossos policiais. Que dão sangue para defender a população. Aí tem que levar o vagabundo, que já prenderam, para prestar atendimento e de lá voltar para casa. Valdir, eu não sei mais o que pensar, meu irmão. A polícia agora, além de fazer o serviço dela, ainda tem que proteger vagabundo. É verdade, Luiz. O pior de tudo isso aí que tu já falou, Luiz, é que se tiver alguém lá na fila, vai ficar para trás, porque ele vai passar na frente. A prioridade é dele. Exatamente. Então vamos, já estivemos em Manacapuru, agora nós vamos, sabe para onde, meu amigo? Presidente Figueiredo, com o Jackson Salvatel. Me conta as novidades aí, Jackson. Olá para você que acompanha o programa Namira. Final de semana foi bastante intenso pelo interior do estado. Aqui em Presidente Figueiredo, um corpo foi encontrado na comunidade do Rumo Certo, boiando, no lago que leva o mesmo nome. A polícia foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento, o corpo ainda não havia sido identificado. Já no município de Maués, a polícia prendeu dois homens suspeitos de tráfico de drogas. A polícia estava fazendo patrulhamento de rotina quando se deparou com quatro homens de atitudes suspeitas. Ao chegar até esses elementos, eles correram para a mata. Dois foram presos e com eles a polícia conseguiu prender 49 trouxinhas de maconha, 800 gramas de ox, 123 reais em dinheiro, 8 maços de cigarro, além de celulares. Os outros dois elementos conseguiram fugir. Dos quadros, apenas dois foram presos. Eles foram levados até o 48º DIP e se encontram à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Jacques. Vou repetir de novo. Mais uma vez, se encontram à disposição da justiça. Então já sabem, já sabem, não vai dar nada. Nós não podemos salgar, não podemos jogar ele de costa no buraco. Sabe como é que é, de costa no buraco, né? Já sabem. Então, mais uma vez, lamentamos, Luiz. A droga impera em todas as cidades do Amazonas. Só antes de concluir, Luiz, só antes de chamar, eu quero dizer o seguinte. Roda aí um vídeo, um áudio, na verdade um áudio, de um ex-secretário de segurança acusando o atual secretário de segurança pública de envolvimento com esse tipo de gente. Se possível, se possível, vamos entrar em contato com o ex-secretário, né? Que parece aí que a gente não pode falar muito, que está fazendo campanha. Então aqui, meu amigo, eu não abraço ninguém. Não abraço ninguém. Mas também não empurro ninguém. Vamos saber da verdade. Se tiver algo podre aí no meio, precisamos aqui noticiar e denunciar. Já já vocês vão saber melhor dessa história, sobre essa história. Luiz, droga não acaba e nem fica pouco. Nunca vai acabar, Valdir. Enquanto tiver com essa justiça que, infelizmente, passa a mão na cabeça de criminoso, falta cuidar aqui no berçário do criminoso, isso vai continuar por aqui. Agora nós vamos lá para Alvarães, lá para a região de Tefé, Rio Solimões. Olha o que está acontecendo lá. Os policiais militares fizeram uma apreensão de 16, sai de espírito do gado, de 16 trouxinhas de entorpecentes em uma lanche que saiu lá de Tefé, com destino à cidade de Uarini. Alvarães fica no caminho. Só que aí, meu amigo, a polícia conseguiu encontrar antes de chegar em Uarini. Quem tem os detalhes é o Marcelo Macedo, o homem da camisa apertadinha na tela do Namira. É isso mesmo. Foi durante a operação Embarque Seguro que os policiais militares do município de Alvarães fizeram a apreensão de entorpecentes. Estarei conversando com o primeiro sargento Nilo do município de Alvarães ele que vai explicar como que fizeram essa apreensão. Bom dia, sargento. Bom dia, bom dia a todos. Essa operação Embarque Seguro é uma operação vinda do Comando de Policiamento do Interior, visando combater a entrada e saída de armas do município, drogas. Em Alvarães, a polícia do primeiro GPM trabalha de forma participativa com a comunidade, de forma que a comunidade tem o telefone nosso, linha direta, que é o 97 984070731. Nesse dia, ligaram para a gente informando que quando a lancha a jato que ia com destino a Uarini, tendo parada em Alvarães, uma pessoa deixou uma encomenda de última hora, o que torna suspeito. Eu verbalizei com o comandante, pedi permissão para adentrar a lancha, verbalizei com os passageiros e pedi que todos descessem, já que temos um porto lá que dá para as pessoas ficarem sentadas ou aguardando até terminar a operação. Encontramos uma sacola escondida e, ao quebrar os pães, encontramos um vidro com um entorpecente dentro. Infelizmente, não chegamos à pessoa que conduzia, porque a mulher que entregou ficou no município de Utefé e a pessoa que iria receber estaria na comunidade de Assunção, de Alvarães. Muito bem, conversei com o primeiro sargento Nilo, que é do policiamento do município de Alvarães, ele que estava aí à frente dessa operação, que resultou na apreensão de 16 trochinhas de entorpecente. Essa droga seria o destino para uma comunidade. Saiu do município de Utefé, iria com destino ao município de Alvarães, mas seria para uma comunidade, não é isso, sargento? Isso, e fora essas que eu peguei no dia de ontem, essa semana já concluímos uma apreensão de mais de 150 gramas em pequenas trochinhas, que também seriam divididas entre algumas comunidades. Mas, graças a Deus e a Polícia do Estado do Amazonas, conseguimos evitar isso. Muito bem, está certo. Conversei com o primeiro sargento Nilo, que é do policiamento do município de Alvarães. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Marcelo Macedo. Ricardinho, uma salva de palmas para o policiamento lá de Alvarães, o policiamento de Utefé e até mesmo o policiamento de Uarini. Agora, uma coisa é o seguinte, sempre que você vai deixar uma encomenda, em um barco, em uma embarcação, um lancha a jato, ou até mesmo um recreio, você anota o nome de quem deixa ali a encomenda. Enche a tela aí, Gisele, para o povo de casa ter acesso, você que me assiste de Utefé, você que me assiste de Uarini, você que me assiste de Alvarães, olha só o que foi apreendido aí, uma encomenda com 16 trouxinhas de entorpecente. Vamos lá, recapitulando aqui o comentário. Se você vai deixar uma encomenda, uma lancha a jato, num barco, qualquer que seja o lugar, você sempre coloca o nome. A gente tem que começar a cobrar de quem faz esse tipo de fiscalização no porto. Porque não dá para a gente apreender drogas, tá certo, aí foi 16 trouxinhas, mas a gente já trouxe aqui 1 quilo, 2 quilos, até 10 quilos que já foram apreendidos em embarcações, mas ninguém encontra o dono. Ninguém encontra o dono. Precisa cobrar mais fiscalização nesses portos aqui do Amazonas, porque é inacreditável que se encontra encomenda, se encontra droga, mas ninguém encontra o dono. Porque aí, se a polícia tivesse acessar o nome da mulher que deixou essa encomenda aí, com certeza, ela estaria presa nesse momento. Valdir, é contigo, meu amigo. É verdade, Luiz. Prendeu a droga, tem que prender os culpados também. Mas, Luiz, agora uma notícia triste. Uma jovem, o corpo de uma adolescente de 14 anos, foi encontrada boiando no rio na manhã de domingo. Ela teria morrido afogada depois de ser jogada no rio pelo próprio namorado, meu amigo. Exatamente. E quem vai contar essa história pra gente é a Bárbara Mitoso. Esse crime aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, de acordo com testemunhas. Essa menina, de apenas 14 anos, identificada apenas como Fátima, estaria junto com o namorado e com os amigos, próximo à praia, se divertindo na manhã de sábado, quando em um dado momento, segundo ainda as testemunhas, eles foram ficar um pouquinho mais distante desse grupo e nesse momento ela teria se recusado em ter algo mais íntimo com esse namorado. Foi quando ele ficou furioso e no ato de fúria acabou jogando a menina no rio. Ela, infelizmente, acabou se afogando, acabou sendo levada pelo rio e o corpo dela só foi encontrado na manhã de domingo. Hoje, a delegacia de São Gabriel da Cachoeira deve ouvir todas as pessoas que estavam nesse dia, esse grupo de amigos que estava com essa adolescente. Volto com você. Obrigado, Bárbara. que iria ter relações mais próximas, íntimas. Mas, infelizmente, também eu quero pedir o seguinte aos pais dessa garota aí, onde estavam. Não estou culpando, não. Não estou aqui acusando ninguém. Mas vejam, 14 anos, 14 anos aí, sabe lá quantos jovens tinham mais lá com ela? Por mais que seja interior, por mais que seja capital, vejam com quem seus filhos andam, principalmente mulheres. Pensem bem antes de deixarem sair por aí. Agora, meu amigo, quero te falar o seguinte, se não quer ter relação contigo, se não quer te abraçar, pode ser tua namorada, pode ser esposa, tu tens que respeitar. Ninguém é obrigado a trocar carinhos com ninguém. Os dois têm que quererem. Senão, não há. Não há. Luiz, agora o cara parece que, conforme a Bárbara falou, o cara não se sentiu com satisfeito, queria porque queria algo a mais e ela parece que recusou e acabou pagando com a própria vida. Com certeza, Valdir, a gente espera que com esse caso as pessoas possam cada vez mais se aproximar dos seus filhos, dos seus parentes, para que não volte a acontecer crimes como esse. Agora vem cá comigo. Vamos de volta lá para Manacapuru. Sabe por quê? Porque a polícia militar prendeu quatro homens e apreendeu um menor de idade que são suspeitos aí de atuarem no meio do tráfico de drogas. Marcelo Bezerra, o lobo da informação, na tela do Namira. Uma ação da polícia militar realizada neste fim de semana para o combate ao tráfico de drogas movimentou as guarnições da Força Tática, Supervisor de Área e Getan, que resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de um adolescente. Sim, nós recebemos denúncia via linha direta que nesse local, lá no bairro do Figueirinha, estava acontecendo o comércio de entorpecentes e já é um local conhecido. Todos têm passagens também por tráfico, os que foram detidos para averiguação. E nós deslocamos até o local. Chegando no local, tentaram correr, mas nós conseguimos fazer a detenção de um deles e encontramos os demais dentro da residência e na residência nós encontramos a quantidade de 25 trouxinhas de entorpecentes, mais de R$ 2.000, balança de precisão, muito material para embalo, sacolas, linha, configurando o tráfico de entorpecentes, bastante dinheiro trocado também, mais de R$ 500 em moeda e é uma família que já é conhecida pelo tráfico. O Jeremias, que é o proprietário da casa, ele assumiu que todo o material é dele. Disse que os outros estavam apenas comprando no local e ele assumiu tudo. Todo o material, o dinheiro, o entorpecente, o ouro também que nós encontramos, provavelmente, o ouro aí, bastante, uns três cordões aí, pulseira, que com certeza deve ser de ouro também, ele assumiu que tudo é dele. Nós pedimos que a população continue denunciando essa parceria que vem dando certo, ligando através do nosso número, nosso linha direta, para a população fazer contato com a Polícia Militar de Manacapuru, que é o 9200-0190. Jeremias Brito da Silva, de 24 anos, João Praia da Silva, de 47, Jonatas Moraes Dourados, de 22 anos, e Marcelo de Souza Araújo, de 20 anos. Eles foram autuados por tráfico de drogas e vão ficar à disposição do Poder Judiciário. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Marcelo Bezerra. E Cardinho, salva de palmas para a Polícia de Manacapuru. Você vê aí a pessoa. Camarada, 47 anos, 22, 22 e 20 anos. É inacreditável como essa juventude, os camaradas que estão agora atingindo o potamar de adulto, porque não dá para dizer ainda. Não dá nem para dizer, porque isso aí é moleque. Não dá nem para dizer que é adulto, porque entra para essa vida achando que vai ganhar alguma coisa. está aí, ganharam um quarto especial lá na carceragem de Manacapuru. Olha só a quantidade de dinheiro, de material apreendido, Valdir. Luiz, eu tenho um amor muito grande pelo Amazonas, apesar de não ser amazonense, mas em Manacapuru especial é bem maior ainda, Luiz, bem maior. Então, fico muito triste com essas prisões por fato de saber que o tráfico continua. Feliz por estarem presos, né? Mas triste porque sei que o tráfico continua. Eu quero dizer o seguinte, por último, não precisa fazer denúncia, Tenente, se eu pedir para fazer denúncia, você pode voltar hoje que tem outros substituindo esses que foram presos vendendo drogas no mesmo ponto. Com certeza. Vamos para o Facebook aqui, vai. Joga na tela. Olha só, Matheus Souza, Olá, aqui da Ponta Negra, um grande abraço então para o pessoal da Ponta Negra, a Tauane Leonel, que está dizendo assim, eu amo esse programa e nós amamos você, minha querida. Léo Lima. Olha, gente boa, Luiz, aquele cantor que estiver aqui, meu amigo do coração, um abraço, meu amigo. Gael Nogueira. Gael Nogueira. Bom dia, assisto o programa todos os dias, obrigado, Gael, pela sua participação. E o Solzinha Satos, bom dia Luiz, ótimo trabalho, bom dia Valdir, ligado aqui diretamente do Gilberto Mestrinho, um grande abraço e beijo para todo mundo aí do Gilberto Mestrinho. Meu povo, nós vamos ali para um rápido intervalo. Não saiam daí. Daqui a pouco a gente volta. Aproveita o comercial e avisa lá os desavisados que não estão nos assistindo. Olá!